A Avenida Presidente Itamar Franco foi interditada por cerca de meia hora no início da tarde de hoje por funcionários do Hospital e Maternidade Teresinha de Jesus. A manifestação era para reivindicar o salário atrasado, a primeira parcela do 13º e a falta de recursos para o pagamento de fornecedores que prestam serviços ao hospital. A dívida ultrapassa os 12 milhões de reais e a instituição não tem dinheiro para honrar com os compromissos. A situação do Teresinha de Jesus, como você pode ver, é crítica. Essa manifestação espontânea dos funcionários é absolutamente justa. É o reflexo da saúde brasileira, sem subsídios, que possam fazer com que o cidadão seja atingido com dignidade. O Hospital Teresinha de Jesus é o esteio, é o maior, é o hospital que mais atende, que atende o maior número de usuários do SUS de toda a região. Em todas as especialidades. O diretor-presidente do hospital alega que vários contratos feitos com o governo não foram cumpridos. O atraso no repasse das verbas são frequentes e, na maioria das vezes, com valores abaixo do acordado. Ele afirma ainda que os 50 leitos do Centro de Tratamento Intensivo estão ocupados, assim como as enfermarias e os centros cirúrgicos. Só que isso depende de subsídio. Isso não é geração espontânea. É preciso remuneração. Os fornecedores, os funcionários, os médicos precisam receber por isso. E, infelizmente, nós gastamos tudo o que a instituição podia, esperando que o governo se sensibilizasse para a importância de um hospital como esse, mas até hoje nada de concreto foi feito. Nós ficamos 14 meses atendendo a rede de urgência e emergência, recebendo 20% do que tinha sido combinado. No dia 11 de dezembro de 2014, o hospital chegou a suspender o atendimento da rede de urgência e emergência. A dívida era de 10 milhões de reais. Um ano depois, a história se repete. E o atendimento pode ser interrompido novamente. Sem dinheiro, a instituição não pode sobreviver, não pode prestar o seu atendimento, pode começar a colocar em risco a vida dos pacientes. Mas eles precisam receber o salário deles, principalmente num mês como o mês de Natal. Nós não temos dinheiro para pagar o salário de dezembro e a metade desse é o terceiro salário. Mais de 90 municípios da região podem ser afetados caso o hospital interrompa o atendimento da rede de urgência e emergência. Do lado de fora do hospital, os funcionários cobravam do governo local o pagamento dos salários. Uma manifestação considerada legítima pelo gestor, que acusa o governo de manter as melhorias apenas nas promessas de campanhas eleitorais. Uma manifestação ordeira, absolutamente legítima, que eles fizeram, em prol da saúde dos nossos clientes, dos nossos munícipes. Há alguns anos que nós estamos vivendo de promessas, muitas delas não cumpridas. Esse é o retrato da saúde brasileira. Sem recursos, sempre lembrada nos períodos de eleição, mas depois esquecida. É o retrato da situação no Brasil todo.